Música É uma sandinês agora É uma sandinês agora Lá de 65 É uma ovelha sandinês Na pista Aliás, ovelha e sessai Quanto começa? Quanto tem? Uma fêmea? Vamos lá, quanto? Quanto começa? Só? Não? Cento de graça? 200. Obrigado, 200. 200. 240 no junho. 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 260. 260. 260. 320. 320. 320. Eu venho dizendo. 340. 360. 360. 360. 380. Certo? 380. 400. 400. 400. 400. 120. 420. 420, 420, 420, não, o 420 é daqui, 420, 380 eu não sei, 420, fala pra ele, 420 eu não sou, 420 eu não sou, 420 eu não sou, 420 eu não sou, é uma ovelha santa e nês, primeiro eu não, 420, agradeço, vou vender, 420, não, obrigado, uma mudança, primeiro eu não, primeiro eu não, 420, agradeço, três, me aflou, sou, quem? Vendido! Ovelha Sampinete! Com todas as suas compras, Alessandro Luiz, um pato para R$220,00. R$420,00 na Ovelha Sampinete!